Olá meus amigos, aí é hoje dia 28 de abril, é terça-feira né, mais um dia aí ó, parados pessoal, aguardando aí o tão esperado retorno e eu quero aproveitar mostrar pra vocês o meu acervo, pequeno acervo, essa pasta aí tem muito mais coisas que eu guardo desde os meus 12, 13 anos, relacionado aos ônibus, e eu fiquei de mostrar pra vocês e vou estar apresentando aí, conto com vocês nos comentários, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, não tá em ordem mais, dá pra vocês terem uma ideia aí do que a gente tem guardado. São folhetos prospectos aí de linhas, na época, o vendedor da Nilson, ele nos fornecia esse material, a gente tá lá buscar. Então a gente tem um acervo até bem bacana aí, deixa eu ver se eu melhoro só um pouquinho aqui agora, tá melhor né, a gente começar a gravar, é carro do sonho, é carro da mandioca, é carro de tudo que é coisa aí, mas o nosso assunto são eles, os ônibus, então acompanhem comigo aí pessoal, cada folha que corresponde a um prospecto, tá, vocês podem observar aqui. Então a gente tira muita informação disso aí, a gente nunca vai saber tudo, né, e a gente tira muita informação disso aqui. Fora isso, a gente também tem material aí de caminhões, a gente compartilha com vocês isso aí, através desse material que a gente tem aí. É interessante a gente aprender, aprender a questão de algumas especificações técnicas, aí vocês vão vendo aí, opa, e vocês pedem, colocam nos comentários o que tiver mais pedidos, a gente pega um folheto desses e vai apresentando pelo menos um por semana pra vocês. Aí são os mais recentes, né. Na sequência, vocês vão ver coisas também mais antigas. Esse aqui eu até vou tirar aqui da pasta pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Esse é o primeiro, 380 aí, um dos primeiros, melhor dizendo, né. Logo que foi lançada essa linha aí, chamada de Máscara Negra, o interior. Então eu vou passar rapidamente aí, na sequência a gente vai de acordo com a escolha de vocês, eu vou apresentando, tá. Olha só que beleza, pessoal. Um pouco de reflexo aí. Eu vou tentar ser mais rápido que a muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Olha aí, ó, apresentei, né, esses dias atrás. Pra quem não viu o vídeo dele, dá uma olhadinha lá. Tem aqui também a linha Cobrasma. Olha aí. Bem bacana, né. Temos muita coisa da buscar, inclusive esse folheto e alguns. Um amigo, um grande amigo aí, o Agson, lá de Joinville, nos enviou esse aqui também. E tá aí, Agson, já tá. Estão aí juntos com o meu material. Obrigado novamente. Esse aqui é do lançamento do 380. O folheto de lançamento. Aí temos o Diplomata 350, prospecto dele. Diplomata 350, esse é o Volvo. Esse é o Scania. De que empresa será? É lógico, viação Garcia. 330, 310. Então, é um vídeo específico pra Buseologia. Aí são folhetos da Volvo. Olha aí, ó. B58E. No Diplomata aí, pessoal. Lançamento do B10M. Esse aí, posteriormente, passou a ser o carro 3801, se não me engano, da Princesa dos Campos. Lançamento da linha B10M. Ó, o Volvo aí. Esse aqui, é esse aqui. Universidade Federal do Paraná. Aí vamos para os Paradiso Geração 4. O Volvo. Paradiso Scania. Escânia. Tá aí. Viagem. Escânia. Paradiso. O Volvo. E tem muitas outras fotos interessantes aí dentro desses prospectos. Marco Polo 3. Aqui, deixa eu... 364 aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar fechando essa cortina aqui, pessoal. Excesso de luz. É. Talvez melhorou, né? Aí sim, esse é o Scania B111. Marco Polo 3 dianteiro. Marco Polo 3 piazada. Articulado. Olha aí. Marco Polo 3 sobre o Volvo. Marco Polo 3. O B58. Marco Polo 3. O Volvo. Marco Polo 3. O FPLP 1113. Tentar ser mais rápido. Marco Polo 3. O Júnior. Esse é raro. Chassis Fiat 80. Torino. Torino. Scania. Dianteiro. Sênior. Marco Polo Júnior. Aí o Paradiso. Volvo B58E. 6x2. Mais buscar pra vocês. Linha Elbus. Lançamento 99. Aí. Vista Bus. Vai ser rápido. Jumbo's e Elbus. Urbanos. Micros. Logo lançamento do Panorâmico DD. Serviço Top Bus. Via São Garcia. A câmera aqui é muito ruim. Mas. Vamos lá. Volkswagen. 17x210. 17x210. 859, 150. Agora vocês vão gostar, hein? Pessoal da Busologia. Garagem da Itapemirim. Limpiazada. Limpiazada. É, mais ou menos isso. Lá na Regis. Antiga, né? Aí sim. Folheto completo. Prospecto completo aí do Rodoviário 364. E também o 364 Urbano. Lançamento do O37086. Limpiazada. Virei. Aí pessoal. Temos comil também. Por que não? Linha. Campione. Campione. Visione, né? Visão, ao contrário do que muitos pensam. E tá aí. Campione 4.05. HD. Raideck. Mais folhetos da linha Marco Polo. GV. E agora tá aí, né pessoal? Um folheto da Scania. Algumas empresas. Aí ó. Companhia São Geraldo. Tem a empresa aí o depoimento do proprietário da São Geraldo. Pra vocês terem uma ideia, né? Também de algumas outras empresas. E que até já não existem mais, né? Viação Teresópolis. Olha o Condor. Se tirar o Condor. Scania. Folheto da Scania, meus amigos. Agora, eu vou ter que abrir pra vocês. Você segura na cadeira aí quem tá sentado. Que aí vem novidade, novidade. Vem coisa boa. Olha aí. Olha aí. Dino 5100. Viação Garcia. Olha só, pessoal. O revestimento de época desses ônibus. Olha só a interna desse aqui. Gontijo. Olha a interna desse Marco Polo 3, meus amigos. Dino da Cometa. Olha a interna desse diplomata aqui. Diplomata não. De um viagem. Urbano. E olha aí. Sul-Americana, meus amigos. Motor dianteiro S-112. E aí por dentro tem muita coisa que na sequência a gente vai conversar. Lançamento da linha Top Bus no panorâmico. Prospecto de época da aviação. Garcia Top Bus concessionária Scania Irmãos Lopes. Um folheto patrocinado, pesada. Olha aí. De época da aviação Garcia. Se deleitem. Concessionária de Curitiba. Olha o revestimento. É o que eu tô falando pra vocês. Tá ouvindo aí, meu amigo Julião do canal Júlio Costa Pé na Estrada. O pessoal da Busologia. Comentem aí, meus amigos. Não tô vendo muita gente da Busologia interagindo conosco aí. E também o pessoal que assim, né. Não tem uma base do tempo que a gente tem colecionado isso aí. Já agora tem uma ideia do que a gente tem aí. Olha só, pessoal. Marco Polo 3 Scania 116. Quando eu vejo o ônibus e falo que é original, mais ou menos, dá pra vocês entenderem por que que eu digo isso, né. Olha o interior. Rapidinho. Olha só. Os padrões de tecido, de revestimento de época, teto, matelassé. São coisas que a gente não vê mais, né. Agora tá aí um material de agência da aviação Itapemirim. Eu tenho muita coisa também na época que eu trabalhava na empresa sul-americana. Eu ia muito na agência lá e o pessoal das agências me dava um material aí, pessoal. Isso é só um exemplo do que a gente tem, né. da linha Curitiba-Recife. Interessante. Olha aí. Turino. A gente vai mostrando aí rapidamente na sequência. Vocês vão pedir o que vocês querem ver disso aqui e eu vou estar conversando mais. Tá aí, ó, o material da aviação Garcia, de época, distribuído no guichê. Tá? Mais de 20 anos atrás, um calendário alusivo aí aos 65 anos. Material de agência da Penha. Aí que eu digo abusólogo raiz, tem aqui alguns, só que é uma passagem, também eu guardei, e o material aí da sul-americana, pessoal. Os horários que tínhamos aí, né. Dois horários de leito. Então, a gente tem guardado isso aí, rapaz, há muito tempo. O material aí, interessante. Olha esse Marco Polo 3 com janela fechada aí. Dá uma olhada nisso aí. Borrachões com ar-condicionado. Alguém já viu? Olha aí. E aqui tá o detalhe, meus amigos. Nós vamos colocar aí o clube de canais. Vamos habilitar essa função no nosso canal. E é o seguinte, quando a gente tiver 50 membros no canal, eu vou sortear um desse aqui. Sortear entre os membros do canal, um desses. Quando completar 100, mais um desses. Que eu tenho reservado aqui, ó. Tenho três. Vou estar sorteando entre o pessoal que estará inscrito aí no clube de membros, né. Que o YouTube deu essa possibilidade aí. Beleza? Tá aí, pessoal. Eu vou estar postando o vídeo hoje ainda. Espero que eu consiga colocar tudo isso aí. Editar isso aí. Tá? E a gente vai estar, na sequência aí, a gente vai estar tratando melhor dessa questão aí, desses folhetos. E do restante do material que a gente possui aí. Beleza? Se você quer ver mais e não é inscrito no canal, meu amigo, inscreva-se. Isso é muito importante pra ajudar aí meu trabalho a alavancar. E também pra eu poder estar trazendo essas informações aí tão bacanas e tão interessantes. Conto com o comentário de vocês. Obrigado a todos e até logo mais. Forte abraço!